O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, o SENAR, promove 165 treinamentos gratuitos em dezembro aqui no estado. As capacitações atendem medidas preventivas e beneficiam mais de 4 mil produtores rurais em 79 municípios. Só no oeste do estado, 29 cidades serão contempladas com os cursos. A repórter Vanessa Presotto é que tem mais informações pra gente, né Vanessa? Bom dia! Bom dia! Olá, bom dia! Os cursos buscam fomentar o conhecimento e também fomentar e aumentar a produtividade dos trabalhadores rurais. São qualificações que ensinam técnicas pra melhorar a gestão das propriedades e também desenvolver aquela grana extra, né? Aquela renda extra pro produtor rural, como por exemplo, artesanato, confeitaria, produção caseira de alimentos, processamento de carnes e cultivo de plantas medicinais. A formação também engloba inclusão digital, operação e manutenção de máquinas agrícolas, turismo rural e organização dos estabelecimentos. Os interessados nos treinamentos devem procurar, então, os sindicatos rurais das suas cidades pra fazer as inscrições e também podem acessar o site do Senar. Lá vai ter todos os cursos que estarão disponíveis em cada cidade, também horário, data, local, né? Até quando vão as inscrições. Vocês podem, então, conferir lá no site do Senar, que é o www.senar.com.br. Mais um curso aí muito bacana pra contribuir pros produtores rurais aqui de Santa Catarina e também muitas cidades aqui da região oeste catarinense. Voltamos com vocês aí no estúdio. Tá certo, Vanessa. Muito obrigada pelas informações.